Bom dia, bom dia Arada aí pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo, estamos indo aqui na paz de Deus, mais um dia que Deus nos concedeu né, parei aqui no posto Sabrina, posto Sabrina 9, parei tomar um cafezinho aqui e pegar um manifesto aqui, pegar um manifesto, não saiu lá na, não carreguei um monte lá na, lá no Brumado, fiquei para pegar aqui, passei aqui para pegar hoje também um cafezinho, estamos saindo aqui do posto então, sempre, sempre pernoito aqui quando, quando dá certo, certos lugarzinho para enfiar a gabina aí debaixo, agora é cedo, 9 horas da manhã, e para ônibus também, de turismo, essas coisinhas tudo para aqui né, então estamos saindo do posto, aqui fica, logo que sobe a serrinha de, que a gente tem já é nas direitas aqui, o primeiro posto, eu tenho um pequenininho lá, o próximo maior para baixo descendo, já sentindo a eólica aqui né, e a próxima é Guanambique né, vamos passar né, já tem vídeos aí de Caitité, Guanambique, registrar a saída aqui, pegar aquela eólica de novo lá né, fazer um trechinho pequeno aí, então pessoal é, final de semana passada né, final de semana passada, fiquei em casa aí, tem até um videozinho aí que estava em casa, depois carreguei, e vim aqui para o Brumado de volta, graças a Deus, com o outro de beleza, descarreguemos lá, carreguemos de volta, agora estamos voltando aqui de volta, e, estamos indo se Deus quiser, para a segunda-feira de volta lá no estado de São Paulo né, se Deus quiser primeiramente, e desanimar nunca né, mas está ventando para danar hoje aqui, o posto ali, se for fazer um café ali, e, é trabalho do fogo ficar embaixo do, embaixo da chaleira, embaixo da caneca ali, o fogo, tem que colocar um protetor no lateral, venta bastante aqui, quando na época de inverno, venta bastante aqui, e agora já está a princípio do inverno né, e, daí geralmente venta muito aqui né, aqui no altão chegando em Caitité, inverno geralmente ele venta bastante, é mais do que o normal do verão né, aqui tem um lançantão que vai embora, ó, bicho, está uma embalada boa, aí joga no i-hole aqui, e deixa o bicho rodar, o i-hole ajuda, ajuda a fazer economia aqui né, BR-030, Caíbe-257, já estamos passando aqui, mantendo no máximo no ventinho aqui né, e vamos que vamos, é pessoal, estamos chegando lá, para você ir lá em cima, para você observar bem isso do morro lá, já dá para ver aí, olha aí cara, está ventando, está tudo girando, tudo em movimento, hoje está ventando bem, colabora aí com a captação de vento das torres lá né, tem dia que você passa, tem uns que está virando, tem dia uns que não está parado, tem uns que está rodando, e hoje está rodando pareio, não tem nenhuma parada, você tem uma noção do vento que está aqui hoje, hoje é 16 de 4 de 2021 né, 16 de 4 de 2021, meio de abril, então fechou né, fechou com tudo aí, meio de abril, então fechou, parceirada tudo aí, tudo fechado, tudo de boa, aqui tem um topinho aí, pesadinho aqui, para subir, estão se aproximando da, da eólica aí né, que nem eu falei, que nem eu falei no vídeo aí, rapaz, foi um comentário, que essa eólica aí, é extensa hein, pega de pinda aí, vai, não sei se passa ali, não sei se ela termina, em São Jesus da Lapa, ou vai embora, sempre dá uma extensão aí, seis segundos, baseado no que me falaram né, uns 200 quilômetros, mais ou menos de extensão, essa eólica aí, deve captar muita energia né, deve gerar muita energia aí né, para tacar a energia né, daí o maior investimento, que deve ser feito, nessas torres aí né, investimento deve ser alto hein, só o transporte, desses pedras, dessas hélices aí, a mão de obra que dá né, sempre mais encontra aí, uns caminhão com excesso de comprimento, bardeando esse daí, sempre eu vi na região do Sorocaba, não sei se era a fábrica lá, dessas hélices, depois não vi lá mais, não sei se mudou de lá, não sei como é, que andamento, tudo isso aí, agora se expande, acompanhando o morro, para a esquerda e para a direita aí ó, então pessoal, aqui já tem vídeo gravado em Cateté, aqui em Guanambi, na serrinha ali, desse lugar para Guanambi né, eu gosto de gravar esse lugar, que legal, e o pessoal daqui, de Guanambi, Cateté, gosta de, de tirar a gíria, vamos gravar de novo né, nunca é demais, o pessoal de Cateté, Guanambi, vai conversando com nós, interagindo, vai falando o que tem de bom aqui, na terra dos seis, que Guanambi, Cateté, o pessoal daqui, interage bastante com nós, sempre comentam, alguma coisa do vídeo aí, interagindo, estamos passando aqui de novo, passemos no Cateté, agora vamos passar Guanambi, gravar um trechinho pequeno, aqui só para, ficar registrado, que nós estamos passando de novo aqui, beleza, aí você vê que legal, fica uma paisagem bonita, com essas hélices aí, fica legal né, olha o tamanho das hélices, vou encostar um pouquinho aqui, vou ver se eu pego um pouco assim, descer do caminhão, ele pegar um pouco ali, para ficar mais legal, para ter mais visão né, já que nós voltamos aí, beleza, aí pessoal, passe para aí embaixo, da torre, você vê as nuvens andando, dá para a atenção, que está andando a torre, dá para ouvir até o barulho do vento, da hélice, vai embora para o fundão lá, estamos aqui, parei um pouquinho aqui, para registrar melhor, um pouquinho, olha a carguinha, carguinha baixa, 35 mil quilos, estou hoje aí, olha, para vocês verem, que é legal né, então estamos aqui, entre o Caetitá e Guanambi, e nós estamos passando por aqui, graças a Deus né, aí para vocês verem ali, ela vai seguindo a torre, para lá ó, a torre, seguindo o morro né, vai seguindo o morro, vai embora aí, bem na beiradinha da pista, a gente tem uma parada, olha para cima assim, parece que está andando a torre, por causa do vento, o verdureiro, o barulho do vento, a gente tem que subiar, não sei se vai catar aí, depois eu vou dar uma sequência, só um pedacinho, para terminar o vídeo, beleza, Guanambi 17, Coco 222, Coribe 266, ali atrás, passei o morro, o trevinho de Morrinhos, está marcando Morrinhos, não sei se é alguma cidade, algum distrito, o pessoal daqui deve saber, fala para nós, e avistar o vídeo, aqui é um lugar alto, gostoso de ver, dar uma visão longe, acho que é por isso, que já é um ponto estratégico, para a turma acertar, essas torres, a eólica, eólica aí, né, aí está quase chegando, aí na outra, outro trecho, de torre, ó, aqui já está quase chegando, passei ali atrás, na divisa, de Caetité e Guanambi, então, quase chegando aqui, no Guanambi, então, né, só descer a serra, depois ali, de Itaguanambi, esse vídeozinho que eu fiz, então, pegou ali entre Caetité e Guanambi, um pouco de cada lugar, mais do, mais das torres, eólica aí, torre de captar vento, para energia, para quem não conhece, vai ficar conhecendo, já tem uns vídeos atrás aí, que eu sempre faço uns videozinhos aqui, para quem não conhece, aí já, já fica tendo a noção, né, como é que é essa cidade, que eu fiz tomando aí, ó, e a bicha, vira, deve ser pesada, essas torres, vou passar bem perto, o pé de uma aqui, ó, é, aqui tem a Corvona, que tomou a carreta, um dia, acho que eu fiz, até um videozinho, tomou a carreta, de bebida, se não me engano, eu fiz um videozinho, atrás aí, depois da lombada, aí na Corvona, tomou a carreta, aí, depois da carcaça, a lombada aqui, para, amortecer a velocidade, né, devagar curva, 60 km por hora, não anda mais que isso, se não, você corre risco de chorar, devagarzinho, principalmente com chuva, ela é bem fechada, só que é bem sinalizada, né, então aqui já é a torrinha de, quer dizer, a serrinha de Guanambi, né, aqui já faz parte do Guanambi, mas, estamos aqui, 0,30 a rodovia, a BF, 241 km, 80 km por hora, vai aumentando um pouco, lá na curva, 60, né, vai precisar ver que visão, visão legal, fica, né, seja bem-vindo a Guanambi, e vai passando por aqui, já fica dado um abraço, para todo mundo de Guanambi, de Caetite, vai passar por aqui, no dia 16 de 4 de 2021, e vai estendendo os abraços, aí, para todo mundo, de visualizar, os vídeos, já dá os likes, aí, para quem gostar, deixar um abraço, para o pessoal, lá do, na Coneca Reguema, rapaziada, você, não acompanha o teu vídeo, se não, dá um abraço, para nós, lá da Ibar do Nordeste, Ibar Nordeste, para o Mado, deixando um abraço, aí, para o pessoal, né, o Gibervaldo, para o Ricardo, Marco Vinícius, o rapaziada da Portaria, para todo mundo, que trabalha lá, né, eu não guardo o nome, de todo mundo, porque eu sou bem, bem cabiçudo, para guardar nome, né, fica, dando um abraço, um aloe, para todo mundo, lá da, da Ibar Nordeste, lá do Brumada, e para toda rapaziada, lá do Mico Carrego, nós lá, para todo mundo estiver na escuta, aí, na, visualizar os vídeos, aí, né, perigo, curva 500 metros, beleza, pessoal, tudo de bom, fique com Deus, Deus abençoe nós hoje, sempre, uma terra, Deus abençoe todo mundo, conforme nós vamos passando, nós vamos registrando, o nosso itinerário, aí, beleza, vou terminando, aí, com essa imagem, legal, do morro, lá, com a caiares, lá em cima, e tudo de bom, fiquem com Deus, fui, até nós vamos wear leias agora, eu vamos綾-, eu me, eu, eu, Obrigado.